Olha, eu acho que a gente, antes de mais nada, devia dar uma bola assim pra criança, né? Se você dar uma bola pra criança, seja ela de handball, de futebol ou de vôlei, ela vai chutar, cara. Nesse país não tem como. Ela vai chutar. A bola de basquete pesa a dessa, mas ela vai chutar. Você não joga sozinho, né? Você sempre tá com contato com o outro. Você sempre tá trocando ideias com o outro. Quando você dá um drible, quando você dá um saque, quando você faz uma cesta, você vai lembrar dela pra sempre. E ao lembrar dela desse feito pra sempre, você vai sempre contactar com o outro pra falar. O outro vai dizer, eu fiz uma girando. Ou então eu fiz uma ponte com alguém. Não dá pra ser individual. Mesmo a sua essência de princípios, é uma coisa que sempre tá em conjunto. E eu acho que crianças e adolescentes, sim, devem praticar esporte. Porque só assim a gente vai conseguir saber de fato se é uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento. Geralmente eu fico na zaga. Geralmente eu fico na zaga. Mas como o nosso time é um time pequeno, a gente inverte. Porque assim, nunca a gente quer passar só uma coisa. Ah, tu vai ficar só na zaga. E aí quando faltar quem tá na zaga? Quem vai ficar na zaga? Eu não vou saber jogar na zaga. Então a gente é um time que a gente sempre mistura e sempre mescla as coisas. Principalmente quando eu tô mediando o jogo, eu tento fazer isso. Eu não tento... Vamos gente, mudou 15 minutos, tu atrás. Passa pra frente. E assim que funciona. Então o país é o país do futebol, mas podia ser o país de todos os esportes. Mas a gente não consegue ter isso na base pra que as pessoas possam escolher aquilo que querem. E isso, por exemplo, quando a gente trabalha o esporte, a gente dá as bolas. Você escolhe aquilo que te apetece. Aquilo que te apetece pode ser todos os esportes. Mas tem gente que não joga futebol e que nunca teve contato com outro esporte. Então como é que eu vou saber que ele pode se desenvolver também? Eu acho que o esporte é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e social. A metodologia do esporte em minha vida foi uma coisa muito... É, na verdade, uma coisa muito importante pra mim e que são laços que me unem. O esporte é um laço que fez a minha família melhorar até dentro da minha casa. Eu era uma pessoa excluída. A minha família era o grupo que eu jogava. Era o meu time. Quando eu chegava em casa, eu me sentia em outro mundo, em outro lugar. Porque chegava assim, eu ficava com vergonha de dizer o que eu sentia, o que estava passando dentro de mim. Então lá não. Lá todo mundo se mistura. Lá todo mundo brinca. Lá todo mundo joga. E assim é. Andei, andei até me encontrar. Me perdi no caminho e tive que voltar. Fui sem guia na via da emoção.